Fala galera, aqui é o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui, mais um iate aqui no canal. Dessa vez a gente vai estar reagindo ao vídeo do Renato Garcia, que vai ser a lenda do Apicultor, galera, é isso mesmo. É a lenda do Apicultor e a gente vai estar fazendo tudo em detalhes aqui pra vocês, mostrando tudo que apareceu aqui no vídeo do Renato Garcia e mostrando em detalhes pra vocês verem certinho e não perderem nada. Então pra isso vocês já tem que deixar seu like aqui no canal, se inscrever aqui no canal também pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Sai vídeo toda semana, então pra isso você tem que se inscrever e ativar o sininho de notificação, galera, é isso mesmo. Ativar o sininho de notificação é muito importante pra mim saber que vocês estão recebendo a notificação, estão gostando do vídeo, estão gostando do canal e pra mim também trazer pra vocês cada vez mais vídeos novos aqui pra vocês, né galera. Então pra isso eu preciso da ajuda de vocês. E também compartilha esse vídeo aí pra todo mundo que é fã do Renato Garcia, que gosta do iate, gosta dos vídeos dele, que venha aqui assistir, fazer parte da gente também e assistir em detalhes certinho todos os vídeos, beleza? Me segue também no Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela, que é underlinegustavonyt. Segue lá que é muito importante pra você ficar sabendo de tudo, quando eu posto um vídeo novo, também nem... Quando eu tô editando um vídeo novo sobre minha vida, então pra isso vocês tem que ir lá, seguir, pra ficar sabendo sempre de tudo que tá acontecendo comigo, beleza? E a lenda do apicultor, eu vou estar mostrando aqui o vídeo do Renato Garcia, é a lenda do apicultor, a parte 2, que é a segunda vez que ele foi na lenda do ator, mas é a pior parte dessa lenda, é nesse vídeo que eu vou estar mostrando aqui pra vocês hoje. E eu também vou deixar o link dele, do vídeo, na descrição. Então, pra isso, se vocês quiserem ver em detalhes, o link vai estar na descrição do vídeo, vai lá, assiste, que eu recomendo muito assistir o vídeo inteiro, que vocês irão ver em detalhes esse vídeo, e vocês não irão se arrepender nada, nem um minuto e nem nada, galera. E também já assista aqui o vídeo que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, pra vocês verem em detalhes, e quando vocês forem assistir o vídeo, vocês já vão assistir, já sabendo a parte que vocês vão ter que parar, vão assistir, já sabendo o momento que vai ter que prestar mais atenção, e tudo isso aqui no canal que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, né, galera? E bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui, já com o vídeo pronto pra vocês. A lenda do apicultor, como eu falei, esse é o 2, onde é o segundo vídeo onde o Renato Garcia foi lá na lenda do apicultor pra gravar. Como vocês podem ver aqui, galera, a lenda do apicultor 2, que é o segundo vídeo que o Renato Garcia está indo lá, que é Caçadores de Lenda, né? Mais de 5 milhões de visualizações do vídeo, foi postado dia 15 de janeiro de 2019, e tem mais de 528 mil likes e 8 mil dislikes no vídeo, galera. Já vamos aqui abrir o vídeo pra vocês verem certinho. Aqui é a introdução do Renato Garcia, quando ele começa o vídeo dele, né? Tudo certinho, pá. Vamos já no início aqui. Quando ele começa falando, né? Ele vai começar a falar a introdução dele e tudo mais. Bem-vindos a mais um castigo. Aqui ele vai contar a história, ó. Aqui ele começa a contar a história. Se inscreva aqui embaixo. Na verdade, funciona o que aconteceu, o porquê é a lenda do apicultor e o que mudou. É o seguinte, a história, galera, é bastante relativa, né? Como assim? De cada pessoa... Conta uma história, é assim. Mas eu peguei todas as histórias e juntei o que mais bate com as coisas e eu vou dizer a minha versão e o que eu vivi lá. É o seguinte, há uma casa abandonada, mano, no meio do nada. Do nada. Esse é um apicultor, pra quem não conhece, tá, galera? Ele morreu, né? Morto. Já em decomposição, praticamente só os ossos, dentro da roupa de apicultor. Ou seja, ele tava trabalhando quando ele morreu. E ninguém sabe explicar como ele morreu, tá, né? Ninguém sabe, ninguém... Só resumindo aqui, pra não atrasar muito e não ficar muito longo o vídeo, pra vocês, galera. Então, era um apicultor, onde ele morava na casa, onde eles vão mostrar ali em detalhes. Eu também vou estar mostrando aqui pra vocês em detalhes. Esse apicultor, ele trabalhava lá, com aquela roupa, como foi mostrado ali na imagem do Renato, no vídeo do Renato Garcia. Esse apicultor foi encontrado morto e já foi encontrado, tipo, em decomposição. Ou seja, já tava praticamente só os ossos na roupa dele. De apicultor, pra quem não sabia. Ele tava só os ossos dentro da roupa do apicultor. E essa morte dele, acabaram que não descobrindo o que foi realmente que aconteceu com ele naquele lugar. Então, isso acabou que meio que assustando todo mundo. Acabou que, tipo, espantando todo mundo. E acabaram que as pessoas até mesmo chamavam aquele local de um local muito amaldiçoado, uma casa assombrada. Essas coisas pra um lugar que não tem nada normal. Tipo, é tudo anormal porque acontece tudo essas coisas, assim, tipo, muito misteriosas, sem mais e sem menos. E sem ter um motivo final por ter acontecido aquilo tudo, né? E o que aconteceu depois, galera? Como o Renato Garcia vai mostrar aqui, depois, ele... Preste atenção, depois eu explico, né? E ali tinha como colocar uns carros e começou a vir pessoas a colocar um som lá. Sabe aquele grupo de amigos que ficam ouvindo o som de carro, ficam vivendo, servendo? Então, começou a virar um encontro de carros com som perto dessa casa. Só que eles nem imaginavam que a casa era assombrada, galera. Mano, aconteceu vários ataques de abelha no pessoal que fazia som ali perto. Algumas pessoas viram o tal do apicultor como eu também vi, eu não sei se ouviu o apicultor. Ó, galera, como ele já tá falando que, tipo, já viu ali no vídeo e tudo mais, é porque ele já gravou essa que ele só tá fazendo a intro do canal dele pra postar o vídeo dele lá quando ele postou, né? Mas o que aconteceu ali? No caso, começou a frequentar carros de som naquele local, tipo, ah, vamos lá testar o nosso som, não sei o que. Acabou tendo eventos de carro de som. Porém, o que aconteceu com essas pessoas que frequentavam aquele local? Acabaram sendo atacados por enxames de abelha, galera. Então, acabaram sendo atacados por enxames de abelha e tiveram que sair a pressas correndo daquele local, tipo, fugindo daquele local pra não acontecer algo pior. Porque, pra quem sabe, enxame de abelha, muita quantidade de abelha, tipo, assim, coisa de mais de milhares de abelha indo naquele local atacar as pessoas, né? E fora também que teve relatos de pessoas que estavam naquele dia e que viram um negócio branco lá na região. Ou seja, era o apicultor que tava aparecendo lá, inclusive, com as abelhas, galera. Era isso mesmo. Então, já vamos adiantar aqui o vídeo pra vocês verem. Eles foram lá na casa, né? Eles estavam aqui no início com toda a equipe dele como... Como pode ver aqui o Léo Ruiz, o Renan, o Boquinha, o Thiago, o Léo, o Roma Street aqui, ó, o Roma. E eles foram em direção à casa como podem ver aqui, ó. Eles estavam indo em direção à casa normalmente, tranquilo. Olha, empreste bem atenção. Tavam indo tranquilo, tudo normal até então. Porém, a pressão tava muito estranha. A tensão é muito grande nessas horas. Fora o barulho que dá pra ouvir um barulho meio esquisito já lá desde longe. Olha o aparelho. Preste bem atenção no aparelho o que vai acontecer. Seis, galera. Isso mesmo. Seis nível máximo que tava aceso no aparelho eletromagnetismo que o Renato Garcia tem. Como vocês podem ver, totalmente aceso. Isso já é um aviso, né? Seis, mano. Seis, mano. Tá apetando o máximo. Galera, tá apetando o máximo de eletromagnetismo aqui. Só que, mano, aparentemente não tem nada na casa. A casa mesmo tá toda destruída, tá sem teto também. Realmente, destruíram a casa, mano. Vou dar uma adiantada aqui, galera, já. Eles vão entrar na casa normal. Vamos dar uma olhada, como sempre, todas as lendas pra dar uma analisada, né? Pra saber o que tem no local ali. Vou dar mais uma adiantada aqui pra vocês, galera. Tipo, eles entraram em todos os cômodos. Como vocês podem ver, tipo, tá destruída a casa. Tipo, não tem telhado, não tem nada. Tá tudo no chão. Só tem, basicamente, as paredes, né? Mas, de resto, tipo, porta, telhado, tudo, tudo tá destruído. Vou adiantar mais ou menos no momento 3, minuto 13 aqui, 13 e 1, que foi aonde eles pularam a janela, que eles deram a, entraram por dentro da casa, pularam a janela e deram no outro lado da casa ali, que é aonde eles vão, tipo, fazer uma varredura do local pra ver realmente o que que tinha ali e eles vão se surpreender com algo que aconteceu inusitado pra eles e apareceu, principalmente pro Renato Garcia, que foi o que tava na frente e viu realmente. prestem bem atenção. Pulou normal, né? Daí eles foram pra mata. Tá ouvindo o barulho de abelha? Ó. Apareceu apicultor. Olha ali no canto, ó, ó. Chegou a me arrepiar até, ó. Todo mundo entrou na casa, tipo, desesperado. Até caiu o Roma ali, ó. Olha só o que vai aparecer na janela, ó. O apicultor novamente apareceu. Daí eles correram do local. Daí fugiram, 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 correndo. Vou mostrar ali, ó. Vou mostrar ali, inclusive, o Renato Garcia até caiu na hora que tava correndo ali, machucou a perna até. Mas depois ele vai levantar e correr junto com os outros daí. Vou deixar até o link aí na descrição do vídeo pra vocês verem em detalhes esse vídeo inteiro, que é muito legal, tá, galera? Pra assistir em detalhes e ver tudo agora, já que eu tô explicando aqui pra vocês mais ou menos o que aconteceu, pra vocês prestarem bem atenção daí. Vamos voltar no minuto que apareceu mais ou menos o apicultor pra vocês darem uma olhadinha. Eu vou colocar aqui em câmera lenta, como eu sempre faço aqui nos vídeos, pra ver em detalhes certinho como é que é. Prestem bem atenção no segundo momento agora que ele vai olhar e vai aparecer o apicultor do nada, do nada, do nada, no meio do mato, galera. Prestem bem atenção pra vocês verem. Certinho, ó. Ele vai virar mais uma vez e prestem bem atenção o que vai aparecer agora pra ele. Pro Renato Garcia, no caso, que tá filmando aqui. Prestem bem atenção. Agora, ó. Agora, ó. Como vocês podem ver, apareceu o apicultor no meio do mato, do nada, do nada, do nada. Do nada, tipo, apareceu ali do nada e daí foi nesse momento que eles se assustaram. Daí eles foram correndo em direção pra se esconder dentro da casa, já que ele tava fora na mata, né? Prestem bem atenção nesse momento. Do nada, ele apareceu muito rápido, tipo, coisa de segundos já do lado da casa. Praticamente perto, assim, da janela onde eles vão entrar. Tipo, coisa muito rápido, coisa de um segundo, ó. De novo, ó. Olha a distância que o Renato Garcia, os amigos deles, Caçadores de Lenda, estão do apicultor que apareceu do nada ali no meio do mato. Olha o risco e o perigo que é, galera. Ele empurrou até pra andar logo ali o coixo. Daí entraram pra dentro da casa, né? Olha esse segundo momento que foi quando apareceu na janela aqui pra eles, galera. prestem bem atenção. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Aqui já tá bem pra frente. Mais pra trás. Nesse momento, galera, ó, prestem bem atenção, galera. Olha o que apareceu na janela que dá pra ver bem nítido a máscara do apicultor, ó. Olha só exatamente o rosto aqui, ó. Certinho exatamente o rosto. É... A máscara, tudo. Tudo o equipamento ali do apicultor. Foi nesse momento pior, digamos assim. Foi a parte mais próxima que apareceu que foi exatamente na janela. Vamos voltar ao normal aqui. E o pior foi depois, galera. Eles correram, foram até o mato se esconder ali, ó. Se esconderam. Mano, eu acho que a minha perna feia, mano. Feia, mano. E olha o que vai aparecer depois, galera. Eles estavam correndo. Na hora que olhou, olha quem apareceu ali pra eles. Olhem só, prestem bem atenção. Baixa, baixa. Baixa todo mundo. Você viu, Renan? Eu vi, mano. Você é louco. Você viu mesmo? É um negócio branco, mano. Não, era um apicultor, mano. Eu vi, mano. Eu não tô lá mais, não. Você viu, Tchau? Papai, eu achava que eu tinha barulho na brincadeira. Não tinha brincadeira, não. Nossa, olha aqui. Tá todo mundo machucado, mano. Eu não aguento mais, mano. Bom, vamos ficar umas meia hora aqui, depois eu vou voltar pro carro. Vamos. Tá dando pra ver daí, Léo? Léo, tu indo aí. Tá bem? Mano, eu machuquei minha perna. Tá vendo aqui, ó? Nossa, amigo. Tá vendo? Tá, ó. Passa a mão, tá enxado. Olha aí. Olha aí nesse momento, galera. Ó, inclusive, depois de alguns minutos começamos a ouvir barulhos na plantação. Achamos até que seria a polícia ou algo do tipo, mas prestem bem atenção o que vai acontecer agora. Olha só o que apareceu pra eles. Fica aí, fica aí. Ó. O que que tá vindo? Ó. Isso mesmo, galera. Apareceu o apicultor no meio da plantação onde eles estavam escondidos. exatamente, tipo, metros, pouca coisa, assim, tipo, metros, metros deles ali na plantação. Então, foi algo muito inusitado mesmo, como vocês podem ver. Todo mundo saiu correndo desesperado e foram em direção ao carro. E depois disso, daí eles conseguiram até fugir depois daí, tá? Foram embora correndo. Correram, correndo. Inclusive, eles caíam, depois levantou e conseguiu chegar até o carro, galera. Como vocês podem ver aqui, eles já estão chegando daí no carro. Daí ele acaba, no caso, o Caçador de Lenda, né? Mas, então, é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, tipo, o Yacht, o que eu acho disso? Tipo, eu acho que é verdade porque antigamente tinha muitos moradores de fazenda, chacra, sítios e que eram apicultor. Então, acabava, tipo, talvez muitas vezes morrendo por alguma doença, por mordida de algum bicho ou até mesmo alguma maldade que a pessoa possa ter feito naquele local e acabava morrendo sem saber e acabava sendo uma morte misteriosa. Então, eu acredito muito, galera. Muito, muito mesmo. Então, é isso, né, galera? Comentem também abaixo aí o que vocês acham. Se é verdade e se não é, o que vocês acham? Pode ter morrido o apicultor e se era o apicultor mesmo que estava naquele local ou não. Então, é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu dedo no like, já se inscreve no canal que é muito importante você se inscrever no canal para ficar sabendo de tudo que está acontecendo aqui no canal. E também me segue no Instagram, deixa aparecendo meu Instagram aqui na tela, underline Gustavo e Vão T. Vai lá, segue para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. E também já comentem aqui embaixo, vamos interagir, bora comentar, encher de comentários aí para saber a opinião de vocês, para saber se vocês gostaram mesmo e também ideias de vídeos que vocês queiram assistir, algum IA que tipo eu possa estar fazendo e também comentem aí se vocês acham que é verdade mesmo o apicultor lá, o que pode ter sido a morte dele, tudo relacionado ao vídeo. Então comentem aí embaixo, vamos interagir um monte, eu e vocês e a galera toda que estiver comentando aí. Então, bora comentar um monte e também vamos bater uma meta aí de 50 likes nesse vídeo, tá galera? Então, deixa a porrada de like aí e é isso. Então, falou, até a próxima e tchau! Tchau! Tchau!